E aí, Elisa? Oi, Leila. O que houve com o teu braço? Eu caí. O morado não tava lá pra me ajudar. Mas isso foi ontem. O Jonatas te salvou, minha filha. Não é sobre ontem. É sobre sempre. Eu vim aqui pra te dizer parabéns. Jonatas, agora é tudo sempre. Só pra cuidar dos seus problemas, da sua vida, boa sorte. Leila! Se você terminou com ele por minha causa, você errou. Você devia falar isso pra ele. Eu não preciso falar nada, ele sabe. Pra mim, você sabe e gosta do alimento que ele sente. Você faz isso porque você é egoísta, né? Mesmo que ele sofra por isso. Também nunca quis separar vocês. Você sempre pensou na sua vida, no seu concurso, no seu sonho. Agora, o que é ou não, amor, quem é você pra julgar? Agora, se você terminou com ele é porque você quis. Porque talvez você seja egoísta. Então tá.